Um investimento de R$ 1,7 milhão do Governo do Estado marcou a comemoração dos 124 anos do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. Localizada na área central de Porto Alegre, é a unidade mais antiga da corporação no Estado. Na cerimônia, o governador Eduardo Leite e o vice e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, fizeram a entrega de 15 novas viaturas, 300 capacetes e 600 botas. É motivo de grande felicidade para nós comemorar essa data e principalmente recebendo novos equipamentos. Então, o presente que nós estamos recebendo no dia do nosso aniversário do 1º Batalhão são mais equipamentos para ajudar na fiscalização, nas vistorias, ajudar os nossos servidores com equipamentos mais adequados para atender a comunidade. No Estado, o Corpo de Bombeiros Militares está presente em 93 municípios, atende a 85% da população gaúcha, tem 12 batalhões e um efetivo de 2.800 homens. E nada melhor do que no momento do aniversário a gente receber um presente. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui com esses equipamentos, viaturas, capacetes, botas, enfim. É o aniversário do 1º BPM e o presente, então, já está dado. O governador Eduardo Leite destacou a missão nobre dos bombeiros. Este serviço ao interesse da sociedade se dá colocando a própria vida em risco para atender ao interesse de todos. É uma vida colocada a serviço da coletividade.